Esse é o segundo momento, vocês conhecem? Swing, moleque! Todo mundo tá aí, quando eu soube o ato Tá indo o rumo pra mim Aí tá pra piorar, tá pensando o motor de achar O chefe do estado, tô tentando entender Mas no meu coração já me entendi Todo mundo nesse lado, quando eu tô tendo a curar Eu beijo desse copa, dessa base a rata Eu ligo com o pereira e se senta cá Eu tô te salvando, tô tô largando a distração Eu ligo com o pereira e se senta cá Uh, 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 uh Eu tô te pegando, gente Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu ligo com o pereira e se senta cá Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sui o leque Uh, 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 uh E gotinho de ouro E gotinho de ouro E sui o leque Tá já pra piorar Tô tentando o botão de achar O chefe da sua mãe Tá tentando entender Eu ligo com o pereira e o coração me entendi Uh, uh, uh E gotinho de ouro E gotinho de ouro Eu beijo desse copa, dessa base a rata Subindo da pereira e se senta cá Enquanto o sangue da pereira e se senta cá Uh, 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 uh Uh, uh, uh Subiu aí Moleque sheep Moleque Moleque Mortinho Tô tentando Uh, uh, uh Uh, uh Calê, Calê Calê? Calê, Calê, Calê Calê, Calê Sui o leque Uh, uh Qual é o palanço aqui, pô? É, eu ligo-baco Manda uma juizinha pro cara Você é vagabundo Vamos lá, poxa Swing, moleque, brigadinho de ano Tamo junto Essa é a banda Swing, moleque No sucesso do Brasil